Esse é o show da luna, luna, luna Esse é o show da luna, tudo que a pergunta luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta luna faz, esse é o show da luna Luna, luna Nem tudo nasce da semente? Hummm Vou plantar você na horta do papai Lá é lindo, e tem hortelã, manjericão, salsinha Hã? Alice! 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 Oi, Luna! Quer brincar de plantar comigo? Agora eu tô ocupada, andando de patins Depois, depois! Júpiter, cuidado com o meu brotinho, tá? Deixa comigo, luna Obrigada, Cláudio E se a gente plantasse do lado do meu feijãozinho Uma bananeira pro papai fazer um montão de banana split? Ele gosta tanto de banana split Legal! Então, vamos pegar semente de banana Ué, cadê a semente da banana? Vocês estão vendo alguma semente? Eu não Sementes Sementes Todas essas frutas têm sementes Por que a banana não tem? Vamos todos subir pro meu quarto pra desvendar esse mistério Como será que a banana nasce se ela não tem semente? Deixa eu ver, vai! Calma! Todos vão ver na sua vez Será que esses pontinhos pretos são as sementes? Que pequenas! Como será que uma banana brota dessas sementinhas? Vai ver que elas nascem bem pequenininhas Será que a banana nasce uma banana criança? E cresce até virar uma banana adulta? Será? Como nasce uma banana? Eu quero saber! Precisamos descobrir isso! Eu quero saber! Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir E agora, como a gente planta uma bananeira sem semente? Já sei! Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a buga pula? Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Júpiter Eu Cláudio A gente vai descobrir agora Como se planta uma banana Conta logo, Luna! Se a banana não tem semente É porque ela é a própria semente Para esse experimento Precisamos de duas bananas Ajudante número um Cientista Júpiter Descasque a banana e passe pra mim Por favor Cientista Furão Cláudio Me passe a outra banana com casca E cave dois buraquinhos na horta do papai Por favor Pronto, agora é esperar Com o sem casca Uma delas tem que virar bananeira Certeza, Cláudio Vai dar certo Acho que não dá certo, Luna É mesmo Olha só como o feijãozinho cresceu E as bananas, nada E esperamos uma semana inteira Se é assim Como é que ela nasce sem semente? Nós temos que descobrir Já sei Vamos fazer de conta Que a gente era uma banana E entrar numa bananeira Pra perguntar E vamos entrar nessa aqui, ó Legal Somos bananas Olá Olá, trio de bananinhas Oi Tudo bem com vocês? Tudo A gente veio saber Como a gente planta uma banana Não achamos a semente Acorda, banana Acorda, bananinha Acorda, bananão Vamos, bananas Acordem Acordem Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Nascemos de um caule que fica aqui embaixo E é por causa desse caule que a bananeira vira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Que caule é esse? Ele fica na terra? Fica aqui, ó Quer vir comigo? Maravilha, a gente quer Uuuu 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 Ai, Luna Tô com medo, Luna Tá tão escuro Ai Calma Tá tudo bem Vai ser divertido Dona Banana Com licença, mas O que a gente tá fazendo aqui? Viemos visitar o Rizoma Quem? Rizadona, Júpiter Ele deve ser legal Ela disse Rizoma Que nome estranho, né? Rizoma Seu Rizoma Temos visitas Olá, banana Oi, bananinhas Eu sou a Luna Oi, Luna Seu Rizadona A gente quer plantar uma bananeira Como é que faz? Eu sou meio que mago Mesmo sem sementes, eu me propago Para uma bananeira virar outra bananeira É só pegar um pedaço de mim e plantar O Rizadona é magricelo Isso é incrível Vai pegar um pedaço de mim e a sua bananeira você terá Querem se servir? Não, obrigado, seu Rizadona A gente já almoçou Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Então, as bananas nascem desse caule raiz chamado rizoma Que cresce e vira uma bananeira Alice! Oi, Luna! Demorei muito? Não, você chegou na hora perfeita! Você gosta de banana? Eu adoro banana! Então, vem comigo! Tenho uma coisa muito legal pra contar pra você! Alice, você sabe como nascem as bananeiras? Da semente! De mim, hoje da dona! Calma, Júpiter! Ainda não era pra você se apresentar! Quem? Vamos, Cláudio! Vamos, Júpiter! Vamos cantar e explicar tudinho pra Alice! Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas Folhas A gente não nasce da semente Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Ei, e o coco? Ele também não tem semente Nem o morango E a batata? A batata tem semente? Será que elas são como as bananeiras? Ai, são tantas perguntas! Preciso de uma batata! Veja os outros vídeos do nosso canal O Show da Luna No Discover Kids Esse é o Show da Luna Luna, Luna Esse é o Show da Luna Tudo que a Pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a Pergunta Luna faz Esse é o Show da Luna O Show da Luna